E aí, gente, vem com vocês, voltei aqui com a segunda parte da tag Nunca Mais, tá ok? Vamos lá então, vamos lá então, né? Opa, tô tampando aqui. Eu marquei aqui no caderno de novo umas questões, né, umas coisas pra mim responder, que é pra mim mesmo responder. Quem não viu o outro vídeo... Eita! Quem não viu, gente, o outro vídeo Tag Nunca Mais, então vai lá no canal lá e vê. E também aproveita e se inscrever, tá, no canal e dá um like no vídeo aí se você gostou, tá bom? Vamos lá então, ó, primeira, primeira Tag Nunca Mais. Nunca, nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar. Cara, eu prefiro, acho que tomar sorvete e nunca mais viajar. Sabe por quê, gente? Por causa que, assim, eu gosto de piscina, entendeu? Praia, é legal, sim. Eu gosto também, assim, mas não tanto como piscina, entendeu? Então, assim, e piscina a gente não vai, claro, porque piscina é caro, pra viajar é caro, e a gente sempre não tem dinheiro, né? E, assim, se você quer tomar sorvete, quando você tá com vontade, você vai e toma. E quando você tá com vontade pra praia, você não pode, entendeu? Então, eu prefiro tomar sorvete. Já que faz uma semana, nem mais que cinco anos, que eu não vou pra praia, só piscina pra praia, tô piscina, essas coisas assim, eu prefiro tomar sorvete. Parte 2, gente. Nunca mais jogar videogame ou nunca mais mexer no celular. Cara, videogame eu nem tenho, cara. Então, eu prefiro não jogar joguinho no videogame, e prefiro mexer no celular. Tá? Quer dizer, videogame, gente, eu tinha quando eu era criança, tá? Agora eu não tenho. Então, minha filha, se eu fosse, eu decidi isso, né? Eu preferia não mexer no videogame, não jogar jogo, né? E preferia mexer no celular, tá ok? Número 3, tá, gente? Agora, nunca mais ir ao parque de diversão, né? Parquinho. Não sei se, tipo assim, fala que é parque, né? Não sei. Ou nunca mais ir ao parque de diversão. É, ao parque, tem assim, tem ao parque que é, tipo assim, um parque, que, tipo assim, é a piscina, mas ela é um parque, tipo assim, vocês vão entender, eu acho. É um parque, tipo assim, é uma piscina, sabe? Parque que tem piscina, várias piscinas, tem cobogã, essas coisas assim. Então, ou ir no parquinho normal. Eu prefiro pagar 100 reais e ir no parquinho que é, que tem piscina, tá? Sabe aquelas parquinhas que procura no Google, gente? Parque de diversão com piscina. Vocês vão ver. É uma piscina grande, enorme, que tem cobogã, tem um monte de coisas, tem... É bem legal, tá? Acho que vocês estão entendendo, né? Número 4, tá, gente, agora? Nunca mais ter... É... Deixa eu entender esse aqui agora. Minha letra não entende. Deixa eu desculpa aí, tá? Ah, assim, esse aqui é nunca mais ter o dia ou nunca mais ter noite. Cara, tipo assim, é tipo um exemplo assim, se você quer o dia, você quer a noite, entendeu? Nunca mais ter o dia ou nunca mais ter a noite. É assim, gente, eu não sei, cara, sinceramente. Eu não faço nem ideia se eu ia querer a noite ou o dia. O dia porque é claro, né? Como vocês estão vendo agora, né? A noite é escuro, tem que ver a luz. Então eu acho que procurar o dia... Eu acho que talvez eu ia fazer o dia, sabe por quê? Porque de dia, gente, você não precisa nem pagar a luz aí. Entendeu? E de noite já você ia ter que pagar a luz, entendeu? Claro que... E daí... Olha como vai dormir. Cara, você olha a hora, tá na hora de dormir, você pega uma persiana, coloca o teu quarto na casa toda, fica escuro. Entendeu? Mas foi isso. Um beijo, tá, gente? Esse foi um vídeo, assim, falando, assim, um pouquinho, né? Sobre o que eu ia falar, tipo, sobre, né? A tag e tal. Sobre o que eu ia, tipo, dizer, mais ou menos, sobre isso. Pera aí, gente, tô colocando só a caneta aqui. Tô arrumando a caneta minha aqui. Mas foi isso, gente. Se eu vim fazer esse vídeo, assim, é tipo uma brincadeira, assim. Na verdade, não é real mesmo, né? Se fosse, tipo, tá aí, nunca mais, né? Se fosse, sim, eu ia fazer isso. Que eu mostrei pra vocês, se não fosse, né? Como nunca vai acontecer isso. A vida não é assim, né? Mas foi isso. Um beijo, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dá um like, tá? Ah, uma coisa importante pra falar pra vocês, gente. Eu não vou ter mais aulas na quarta-feira, tá? Eu ia sempre na quarta-feira, porque a minha aula, gente, que eu estudo, é na segunda, quarta e sexta, tá bom? Mas agora não vai ser. Agora vai ser segunda e sexta, tá bom? Sim, eu não vou ter mais aula na quarta-feira, tá? A gente vai ter greve, não sei o que lá mais. A pessoa vai pegar férias. Tá bom? Então, eu vou deixar eu postar vídeo pra vocês. É por isso. Ah, gente, eu até... Ah, eu acho que eu excluí esse vídeo, cara. Eu gravei lá na escola. E eu acho que eu excluí esse vídeo pra vocês, cara. Eu tô achando que eu excluí esse vídeo. Gente, eu gravei um vídeo lá na escola, dentro da sala, tudo. Dentro da sala, não. Lá na escola, lá no banheiro e tal. Mas... Eu tô achando, gente, que eu excluí esse vídeo. Eu excluí esse vídeo. Então, eu vou ter que fazer de novo. Tá? Eu vou olhar... É que agora... Agora nem a pouco, eu acabei de excluir uns 5, 6 vídeos, gente. Então, eu acho que eu acabei excluindo esses vídeos, tá? Eu tenho que olhar. Se eu não excluir, eu posto pra vocês hoje. Se eu excluir, eu vou ter que fazer novamente. Tá? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Espero que vocês gostam desses vídeos. Se inscreve aqui embaixo no canal. Me ajudem o canal a crescer pra eu ficar mais alegre. Tá? Tchau, tchau.